Olá pessoal, estamos aqui no nosso quarto vídeo e vamos agora gravar o firmware Vamos pegar aqui, vamos ligar o nosso ESP32, a porta USB Eu tenho um ESP novinho aqui na embalagem Vamos abri-lo, vamos retirar aqui da embalagem Vejam, novinho em folha, saiu agora da embalagem Vamos ligar o cabo USB nele Pronto, vamos ligar agora o nosso computador Pelo jeito já foi reconhecido Vamos checar, vamos em painel de controle Gerenciador de dispositivo Vamos até portas com e LPT Vamos abrir, vejam aqui, Silicon Labs CP210 Aqui, porta com 5 No meu caso, estamos com ele conectado na porta com 5 Na de vocês pode ser uma outra porta, tá ok? Vamos retirar para ver se some, se é ele mesmo Veja, não encontramos mais a porta Ok, vamos recolocar para termos certeza Que é o nosso dispositivo e ele foi reconhecido Novamente, aqui ó, surgiu novamente Tá ok Porta com 5 Bom, vamos fechar aqui e vamos retornar ao nosso procedimento Uma vez verificado, reconhecido Nós vamos então atualizar o módulo ESP32 Confirmware da Michael Python Bom, temos que buscar então o arquivo binário O genérico do ESP32 Então vamos nesta página aqui ó MicroPython.org Downloads Vamos abrir o navegador Então estamos aqui Em MicroPython Downloads Aqui o endereço Nós temos aqui o firmware para trabalhar com o Michael Python Para as placas iniciais do desenvolvedor O Pyboard versão 1 O Pyboard D A estrutura ARM STM32 Ele usa a ARM, né? No desenvolvimento dele Pode usar também Pode usar também esse aqui Essa placa TI CC3200 E a placa do Expressif O nosso genérico, né? Tem aqui o firmware Para o ESP32 O processador aqui ESP32 módulo ROM32 Que é a base da maior parte dos módulos Que nós temos do ESP32 Vamos clicar em Genéric ESP32 E vamos baixar então o firmware Vamos pegar a versão mais estável Então nós temos aqui versões instáveis Vamos pegar essa aqui A versão 1.12 estável Então clique aqui E vamos baixar o arquivo Vocês podem colocar Montar uma pasta E colocar todos esses softwares Esses arquivos binários Numa única pasta MicroPython Bom, uma vez baixado Nós vamos lá para a ideia do Tony Já abri aqui, né? Já está fácil Para não perder tempo Vamos aqui em ferramentas Vamos em manage plugins Checar se ele está comunicando Está verificando aqui o ESP32 Então vamos digitar ESPTool E dar um ENTER Veja Tudo em ordem Instalado a versão 2.8 do Tony Última versão estável Tá? Código aqui Para comunicação flash O ESP8266 Como ESP32 Ok? Então podemos ir fazer a gravação do firmware Vamos dar uma olhada aqui no passo a passo Então está aqui Pegamos a versão mais estável do momento Tá? Vamos até o gerenciador aqui de plugins Verificamos se ele está localizando a última versão Demos ESPTool Ok? E agora vamos lá Para buscar aqui o nosso interpretador Agora nós vamos em ferramentas Options Interpretador Vamos aqui procurar o MicroPython ESP32 Selecioná-lo Aqui Ok? Está aqui a porta com 5 Ele já acha automaticamente Mas não custa nada verificar Se não tiver aqui tem que estar na relação Vamos clicar aqui em firmware Open Vamos abrir a caixa aqui de diálogo e desinstalação E ou upgrade do MicroPython Vamos clicar Qual porta? Está aqui com 5 Selecione Firmware Acabei de baixar aqui no download Nós não vamos mais precisar pressionar esse botão boot Então vamos lá Vocês vão ver como as coisas vão ser rápidas depois Então clicar em install Ele vai começar Apertar em boot Começou a apagar a memória Começou a apagar a memória Vejam Se não funcionar da primeira vez Você tenta uma segunda vez Porque às vezes você se torna meio lento Para apertar o botão no botão boot Ou ele não funciona direito Então vamos ver aqui Está fazendo o upload Já está escrevendo A partir daquele endereço O Tony já vai no endereço certo Do SP32 Lá na página do MicroPython está explicando A partir de que posição de memória Você pode fazer a gravação do firmware Está ok Se for fazer com um outro equipamento Um outro software Que não já tenha pré-definido O ponto que ele vai gravar o SP32 E vamos agora Aguardar que ele termine De gravar o firmware No nosso SP32 Pronto Ele finalizou aqui A gravação No SP32 Vejam só Aqui tem o nosso Endereço MAC Aqui O MAC do módulo E vamos dar um ok Então Já que ele finalizou Feito O Tony Clicamos ok Vamos fechar aqui Vamos fechar E estamos pronto Para utilizar O nosso SP32 Com MicroPython Vamos dar uma olhada Aqui no nosso roteiro Certo Fizemos tudo Que está aqui Eu preciso só colocar Que eu não falei Para pressionar Está aqui Pressionando o botão boot Está ok Mantenha pressionado O botão boot Ótimo Eu pensei Que não tinha escrito Tá Então install Perfeito Gravou Agora encerrado Ok Tony aberto Então vamos ver aqui Vamos fazer esse procedimento Vamos retirar ele Da porta Certo Vamos desconectar E vamos reconectá-lo novamente Aí vamos lá em option De novo Interpretador E vamos verificar Se as configurações Da porta Estão Corretas Tem que estar tudo Desta maneira Vamos lá Então vamos checar Ferramentas Options Interpretador Interpretador Tá Então nós temos aqui Então vamos colocá-lo Em MicroPython ESP32 Porta Aqui está Em com 5 Perfeito E vamos dar ok Agora o Tony Está pronto Já reconheceu Aqui a CPU Tá Já está em comunicação Aqui a interface Já está comunicando Com o módulo ESP32 Beleza Olha só Vamos dar mais uma olhada Aqui No passo a passo Que eu criei Então temos a inicialização De comunicação Com a ideia Aconteceu Beleza pessoal Meu passo a passo Aí está pronto Vai funcionar Esse é o material Que eu criei Para o pessoal ler E fazer Quem não tiver acesso Ao vídeo Ou tiver dúvidas A única coisa Eu acho que eu Coloquei aqui Uma figura Acho que foi Essa aqui Preciso acertar aqui Configuração do emulador De terminal Put Não é isso Não é isso Só isso Que eu preciso acertar aqui Bom pessoal É isso por hoje E até o nosso Próximo Quinto vídeo Fazendo algumas Programações Vamos fazer um LED Piscar Fazendo programação Em Micro Python Ok O LED No meu caso aqui Se não me engano É o LED 2 É o LED azul Do nosso ESP32 Esse módulo aqui Bom pessoal Até o próximo vídeo Até mais Tchau 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 Tchau